Bom dia, cidadãos da internet, que é Pedro e Vassoncelos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das vezes aqui com mais episódios da série de The Binding of Isaac, e vamos que vamos, vou começar aqui mais um run, já matamos aí, já fizemos até o Chest, até o Super Satan com a Eevee, até o Super Satan, até o Super Satan, não, desculpa, até o The Lost com a Eevee, até o The Lost com o The Lamb, sei lá, com o Blue Baby, e não fizemos nada com a Maggie ainda. Vamos jogar com o Judas? Porque eu tô afim de jogar com o Judas, eu ainda quero, eu ainda preciso saber se, é, é, se o jogo já liberou aí a subida para a Catedral, pra gente poder começar a poder pegar a nossa, a nossa Polaroid. O Judas é um cara legal de se jogar, porque atualmente o Book of Belial, ele te dá 100% de chance de pegar um pacto, um pacto no final da sala do chefe, então você não precisa ficar preocupado em levar dano, não levar dano, etc, você sabe que você já tá com pacto garantido. E, pra quem perguntou, o pacto pode ser tanto do anjo quanto do demônio, ele só garante que abra a sala, qual vai ser a sala, depende aí de outros fatores, então o Judas é um cara legal de se jogar, e eu gosto bastante, então eu vou jogar um pouquinho de Judas com vocês, galera. Além disso, o Judas é legal porque ele é o conceito clássico do canhão de vidro, ele tem um coração e um dano muito alto, ele começa aí com 3 de dano, o dano mais alto dos iniciais. Eu não vou começar com o The Peep, quero um item um pouquinho melhor pra gente começar aí o nosso jogo. Então, ele tem bastante dano, o que é muito bom, faz ele ficar muito forte, mas se ele levar qualquer hit, a gente se ferra, então é um char bem legal. Um drop de coração fantasma assim, do nada, aceito, obrigado o jogo. Tô jogando no normal, obviamente, ainda não estou jogando no hard, nós vamos começar a jogar no hard daqui a pouquinho, não se preocupem. E ainda estou pensando como é que a gente vai fazer isso, porque no hard é tenso de se jogar, e vão ter muitos runs perdidos completamente se a gente não focar no hard. Então vamos ver, vamos ver como é que a gente vai fazer quando a gente conseguir. Primeiro vamos conseguir tudo no normal, depois a gente faz challenges, depois a gente vai pro hard, tem muita coisa pra se fazer. Rubber Cement é bem interessante, agora as nossas lágrimas batem por aí, ó. Pó, 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 pó. Olha lá, fica as lágrimas do Pong, ó. E vambora. E lágrimas do Pong, muito legal. E é um efeito bem bacana para as nossas lágrimas, vamos lá. Elas podem atingir vários inimigos fazendo isso. Elas só atingem, cada lágrima só atinge um inimigo uma vez, tá? Isso é algo, uma das regras de programação que foram programadas no Isaac, é que as lágrimas... Opa, Sintoy, Damage and Range Up, eu levei um dano ali, mas tudo bem. Muito bom. Como eu estava dizendo, cada lágrima só atinge o mesmo inimigo uma vez. Então, se a gente pegar Rubber Cement, por exemplo, e pegarmos aí o... Pegarmos o Roaming Shots. Headless Baby, eu vou pegar só para ele não aparecer na pool dos itens da sala do pacto. E se a gente pegar, por exemplo, aí o Roaming Shots, os tiros vão ficar batendo várias vezes no mesmo inimigo. Cada lágrima só pode dar dano em um inimigo uma vez. Mas, elas ficam... Se a gente pegar Shielded Tears, por exemplo, essas lágrimas ficam batendo pela sala e protegendo e destruindo lágrimas inimigas. Então, é bem legal. Estou tomando cuidado aqui, não para não levar dano por causa do pacto, mas para não levar dano porque eu estou com pouca vida. Dingo! Dingo é tranquilo. Especialmente com esse dano, esse dano lindo que eu estou. Levei um de dano ali na besteirinha. Ai, ai, ai. Beleza. Vou pegar aqui. Isso aqui é um HP Up. Vai ser bom, apesar do meu Shot Speed Down, mas o meu Tears está bem alto. E Little Brimstone. Vou pegar Little Brimstone. É um dos melhores familiares que tem. E, apesar de eu estar com pouca vida, é um dos familiares que te carregam. Apesar de não estar precisando, o meu dano está bem alto. Little Brimstone tem a capacidade de carregar até o coração da mãe. Cara, esse pá, ele é um dos melhores familiares do jogo. Possivelmente o melhor familiar do jogo, inclusive. Não vou nem... É... Não vou nem negar. Ali é interessante. Nós temos... Vamos só vir aqui rapidinho. Vamos fazer assim, ó. Pegarmos ali... Isso. Ai, ai, ai. Beleza. Pegarmos aqui dois corações fantasma para a gente ficar protegido naquela sala ali. E vamos ver o que tem nessa sala aqui. Que delícia, cara. Book of Revelations. Pena que nós já estamos no 2, então só vou usar ele uma vez. Vou encostar na Bíblia também para tirar ela da rotação. E vamos que vamos. Vamos de Book of Belial mesmo. Eu poderia ficar com o Book of Rev. Ainda estou pensando se eu vou ficar ou não com o Book of Rev, na verdade. Mas é que eu gosto tanto do Belial. O Belial vai garantir os pactos, cara. E garantir os pactos é muito importante. Vamos lá. Vou pegar aqui para aumentar a minha shot speed. Já que eu peguei um shot speed down. Na minha sala do pacto. Eu posso pegar aqui que aumenta a minha shot speed de boa. Vamos lá. Primeiro Brimstone. Rapidinho, matando todo mundo. E é isso aí. E beleza. Vamos dar uma olhada ali na nossa loja. Porque, né? Não custa nada. Vamos ver aqui. Hum. Eu até queria aquele item ali, mas tudo bem. E aquele item ali é Giant Spiders and Flies. O que, se eu pegasse aranhas ou guppy ou sei lá, qualquer coisa. Ia me dar. Ia ser bem legal. Não tenho bomba para usar ali. Beleza. E vamos que vamos. Olha só. Como por causa do Book of Belial. Sala do pacto ainda aberta. Um DC. Dois Corações Vermelhos. Três Corações Fantasma. Uma boa build. De buenas estamos. De buenas estaremos. E vamos lá. Com o Little Brim. A gente só entra na sala. Solta um Little Brim. Mata a galera toda. É de boa. Eu gostaria que o Little Brim fosse o primeiro familiar da minha fila de familiares. Mas tudo bem. Isso pode ter tudo. Pode ter tudo. Keep. Curse of the Blind. Aquarius. It's the age of Aquarius. Agora nós temos o dano duplo atrás da gente. O que não é ruim. Vamos falar que não é ruim. Tipo. Não é bom também. Tipo. Não é. Oh meu Deus. Mas. É. Talvez os dois juntos. Fá tenham mais efeito do que um só. Porque um só. É bem ruim. Bem. 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 Bem mesmo. Vamos lá. Vamos fazer as Bouncing Tears. E o Little Brim. Fazendo o trabalho rápido aqui do Famine. Vamos pegar aqui o cubo de carne barra Bandage Grill. Cubo de carne. E. Hum. Eu vou pegar os dois. Porque eu sou muito vida louca. Gimp. Muito bom. E Dead Cat. Nine lives. Olha que delícia, cara. Olha que delícia esse pacto. Vamos lá. Vamos explorar o resto da nossa sala. Eu adoro que as mosquinhas agora elas começam dando círculos pequenos ao em volta do cocô. E depois elas vão aumentando. Dá um efeito. Te dá um pouco de tempo pra você. Pra você. Se adaptar. E matá-las. É bem legal. Vamos lá. Olhando a sala. Ver se a gente pega uns drops da vida. Vamos ver aqui. Ok. Tá bom. Não precisava disso, jogo. Muito obrigado. Mas tudo bem. E... Vamos lá. Tava precisando de... Alguma coisa. Uma chave. As paradas assim. Qualquer coisa eu ainda posso usar aquela rule of fortune ali. Opa. Olha o jogo ali sendo camarada. Sendo camarada. E... Beleza. Se eu não levar dano pros grids pra não perder minhas moedas. Muito bom. Nós temos o que aqui? Eu não faço ideia. Porque é um curse of the unknown. Então vamos pegar só isso daqui. Só essa chave ali. Que foi praticamente de graça. Porque a gente achou um... Um nickel dando sopa. É... Aquele baú ali não vale a pena não. Mas vamos pegar esse baú aqui em cima. Por que não? Aqui. Black lipstick. Não sei. Não sei. Eu tô gostando de... Ter aumentado a minha shot speed com a Whip Worm. E acho que nós vamos ficar com ela. Enquanto a gente desce para o próximo andar. Arcade. Ok. Pegamos aí 15 centavos. A loja já tá viável. Etc, 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 etc. Essa parada toda que vocês já sabem. Conferir aqui a nossa. Olha que delícia, cara. Isso. Por favor. Não dê me jump assim. Tipo, de graça. Literalmente de graça. Sentado na... Na... Na pedra me esperando. Por favor. Muito obrigado, inclusive. Vamos lá. E... Tô usando pouco o Little Broom Stone. Porque o meu dano tá bem legal. Então acaba que eu desconcentro um pouquinho. E não uso o Little Broom tanto. Porque o Little Broom você tem que parar de atirar pra ele atirar. Então... Você tem que dar uma pausa no seu tiro. E... E aí? Eu esqueço. Vamos lá. Mas nessa sala aqui, por exemplo. Ele é uma delícia. A gente faz assim, ó. Cadê o outro? Vamos lá. Só sobrou um. Tranquilão. Uma bomba. Boa. E agora os caras começaram a dropar corações que nem louco. Eu acho que isso é algum efeito... É... Um efeito secundário do Gimp. Que não necessariamente foi... Foi... Foi programado de propósito, pra dizer assim. Mas os inimigos dropam muito coração. Meio coração. Quando você tá com o Gimp, cara. É... Chega a ser ridículo. Do nada, dropando uma porrada de coração. Vamos lá. Ficar aqui. Boa. Linda. Oi. Essa aqui já não foi mais... Não foi tão boa assim. Mas pegamos isso daqui. Opa. Nossa loja ali. Vamos lá. É... Não tem como dizer não pro... 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 Pro Habit, né, cara? Apesar do meu item não precisar do The Habit. E olha só que delícia. Ainda pude comprar a chave pra minha... Pra minha... Pra minha sala dourada. Então. Beleza. Flat Penny. Vai me dar chaves quando eu pegar pennies. É, vamos trocar agora o Whip Worm. O Shot Speed da... O Shot Speed da Whip Worm foi bom enquanto a gente precisou. Mas acho que agora a gente tá de boa aqui. Nessa... Vamos fazer as lágrimas... É... Baterem e voltarem mais devagarzinho. Beleza. Outra chave. Que delícia. Flat Penny também. Não sei se eu vou precisar tanto do Flat Penny, pra ser sincero com vocês. Mas... Putz. Eu não achei a minha... A minha sala dourada ainda. Caramba. Que saco. Nossa. Deve estar uma... Uma sala lá pra... Pra baixo. A gente vai ver que vai estar aqui do lado. Eu perdi ela por muito pouco. Então vamos lá. Acontece. Faz parte do Isa que você... Tem que fazer um backtrackingzinho básico. Olha só. Exatamente. Aqui do lado. Tudo isso pelo Mr. Boom. Quer dizer, por cinco bombas no caso. Valeu a pena? Não. Mas... Mas tudo bem. Não tô muito preocupado. Tenho nove vidas. Meu dano tá legal. Apesar de não aparecer por causa do Rubber Cement, meu dano tá bem legal. Então vamos só sair daqui, vai. Ainda é a Catacumba... Não, já é a Catacumba dos dois ainda por cima. Que delícia. Vamos ver o que o nosso pacto nos espera. Obviamente a parte mais interessante do... Do andar. É quando a gente mata o chefe e vê o nosso pacto. Ih. Que beleza. Mais damage. Nossa, jogo. Muito obrigado, cara. Você tá sendo tão generoso. Ah, três. Três baús vermelhos. Que saco. Health up. Hum. Your fortune. 48 hour energy. Huh. Tô... Ah, não. Eu não vou voltar até aquele arcade, não. Aquele arcade tá muito longe pra eu voltar e ficar fazendo assim. Tenho necessidade. Esse run aqui já tá bem garantido. Tep zoom. De boa. Não é catac... Não é... Necropolis. Na verdade, eu não sei se eu já... Se eu tenho a Necropolis habilitada, pra ser sincero com vocês. A bola ficou presa... A lágrima ficou presa ali. Nem sei se eu tenho as catacumbas habilitadas já. Vamos ver se eu consigo. Ah! Entrei na sala sem querer. Bora. Boa. Dois corações fantasma. Uma pílula que é I found pills. E outra pílula que é speed down. Hum, speed down é meio chato, mas... I found pills é tranquilo. Hum... Ok. Não sei porque eu usei o Belay. Eu tava com vontade só. Porque eu não preciso usar o Belay pra matar esse cara. Olha só como rapidinho eu limpo aqui a parada toda. E... Vamos pra cá. Limpar essa ala aqui do andar. Ah! Minha sala adorada. Que delícia, cara. Mais bombas. Agora minhas bombas são de poison. Interessante. Vai facilitar um pouco os chifões que a gente puder usar bombas pra matá-los. Temos 16 bombas também, o que é bem legal. Vamos ver aqui. Hum... Duas bombas por duas chaves? Sim. Muito obrigado. É... É uma troca que eu faço feliz, cara. Apesar de eu ter o... O... Flat Penny. É... Por enquanto o Flat Penny ainda não... Não deu muito resultado. Então... A gente vai aproveitando. Aqui. Hum... Isso aqui é a sala chata. Que você tem que fazer assim. Que legal. Eu esqueci que eu tenho que empurrar com... Meu corpo. Porque as minhas lágrimas elas batem e voltam na... Na bomba. Ho, ho. Três baús. Ah... Que sem graça. Com absolutamente nada dentro. Vamos usar aqui o nosso Belial. E... Ah... É sempre triste quando você pega uma... Um... Uma sala assim com absolutamente nada dentro. Você fica... Oh... Olha lá. Vamos usar só o Double Tier. O Double Rastro de dano. Quer dizer... Como o dano dessa parada é baixo, né, cara? Que dano horrível. Tudo bem. Uma chave. Ok. Pra baixar. Nossa Speed dá pra passar de boa. E era aqui pra baixo que saiu. Não podia jogar. Não teria apostado que era aqui pra baixo. A nossa... A nossa saída. Opa. Ah... Tentei usar uma Little Bream e errei o tempo de carga dele. Que... Que... Que feio isso, Pedro. Ok. Cá estamos nós. Não temos... É... Bom. Temos chave suficiente pra gente entrar aqui, pelo menos. É... Um centavo. Vai que esse cara aqui tem mais um centavo também. Não tinha. Então eu não vou poder comprar aquele coração. Vamos só enfrentar nosso chefão. Vai. Monstro 2. Ok. Monstro 2. É... Eles devem... Eu acho que eles reduziram. Ele apesar de ainda ser um dos... Um dos chefes mais tanques do jogo. Eles reduziram bastante a vida dele. Porque ele tá... Agora que não tem como mais fazer a paradinha de... De ir pra um lado e pro outro. É... Eu acho que ele tá mais fácil. Tears, my shot speed. Bom pra aumentar um pouco o meu shot speed. Minha Tears já tá quase no máximo. Que assim a gente... De novo pacto com três coisas, cara. Que sacanagem. Put our energy. Speed down. Ah, que sacanagem o jogo. Fiquei triste agora. Vamos lá. Andar da mãe. Essa build dá pra ganhar do... 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 Do Isaac? Talvez. Talvez. Não garanto. Com certeza não dá pra... Pra ir pro Dark Room e matar o... O Delembro. Então mesmo que seja... Eu acho que nem vale a pena a gente tentar pegar o... Ai... Caramba, eu não vi que tinha isso aqui. Tentar pegar o... O... O negativo e ir pra baixo. Então eu acho que a gente ou sobe... Ou para depois do coração da mãe. Porque essa build não tá... Não tá boa o suficiente pra isso. Ih... Vê ali. Droga. Deixa eu ter alguma coisa. Olha que dele. Cara, essas... Essas Bouncing Tears são muito divertidas, na moral. Monkey's Paw. Peraí. Vamos pegar aqui... Todas as chaves que a gente puder dessa... Desse negócio aqui. E ficar com a Monkey's Paw. Que é um item muito bom. Monkey's Paw é um trinket que toda vez que você chega a meio coração... Ela te dá um coração preto. Te dá um coração... Praticamente um coração fantasma, no caso. E... É muito bom. É um trinket muito bom. Nossa loja nós temos... Champion Belt. Ok. Vai me dar... É damage up, cara. É damage ou eu tô pegando. Vai aumentar o número de champions? Whatever. É damage. É damage. Tá valendo. Ah, eu não sabia o que rastro era meu. Cara, por isso que eu odeio essa porcaria desse... Desse... Desse Headless Baby, cara. Que bebê horrível. Hã? Ok. Vocês podem ver. Eu tô levando muito mais dano do que eu deveria. Aquela ali é outra. Tá, não achei minha sala dourada ainda. Então não vou me enfrentar à mãe. Realmente tô... Tá ficando meio tensa a nossa situação. Health Down. Vou nem ficar com a Health Down na mão. Pra não correr o risco de apertar sem querer. Como vira e mexe eu aperto os botões errados sem querer. Então é melhor... É melhor assim mesmo. Duas cartas. Cheiro, fonte. Que delícia, cara. E... Temperance. Ok. Opa. Pra cá. Two of hearts. Obviamente eu tô tentando ver se eu consigo uma Blood Bag daqui. Mas... Não consegui. Então tá bom. Valeu a tentativa. Nossa, vamos lá. Tem que ir lá pra baixo pra pegar nossa sala dourada. Mas... É... Na atual conjuntura. É necessário. Então vamos lá. Opa. Não. Não quero o Umbilical Cord. Não quero a Monk's Paw. E... Ah. Ah, eu não devia ter feito isso. Perdi a minha... Perdi a minha carga do Belial pra luta contra a mãe. Ah, não. Eu acho que tem uma... Uma... É, eu acho que tem uma... Tá. Eu acho que tem uma bateria na nossa loja. É isso que eu quis dizer. Vou fazer aqui. Split Shot. Ok. Parasita é bom. É... Oi. Two of Hearts. Bom, pelo menos o Gimp ativou ali. Boa. O Gimp ativou aqui. E... É isso aí. Vamos entrar aqui nessa... Nessa sala. Com certeza vamos usar esse Two of Hearts. Ah, sala do Paco. Cara, terceiro pacto seguido com três baús pretos. Três baús vermelhos. Tipo... Tá, né? Mas... Porra, jogo é sacanagem. Vamos lá. É, meu dano agora com o Split Shot. Tá, tipo, bem bacana. Olha isso, cara. Acho que aumentou bastante meu dano. Porque agora os tiros... Quando eles fazem o Split, eles batem no mesmo... No mesmo Champion. Então agora talvez até dê pra eu matar o Ice aqui, viu? Pensando aqui. Olha. Sei não. Talvez dê. Talvez dê. Vamos embora. Vamos lá enfrentar a mãe. E ver qual é. 17 minutos. Ainda podemos fazer o Boss Rush. Podemos... Quer dizer, entrar no Boss Rush. Ver se tem algum item interessante lá. Com a velocidade que eu matei esse monstro 2. Estou até considerando fazer o Boss Rush, hein? Eu não lembro que item... Que item que libera quando eu faço o Boss Rush com o... Com o... O Judas. Mas eu acho que eu já até... Será que eu já fiz o Boss Rush com o Judas? Bom, não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver se vai rolar ou não. Aqui. Vamos. Ok. Bom, se eu for fazer a porcaria do Boss Rush... Pedro, você não deve ter guardado o Belial pro Boss Rush. Né? Seu imbecil. Ai, 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 ai. Eu esqueço das paradas. Eu falo que vou fazer uma parada e no meio do caminho eu troco de ideia. Vamos primeiro ver o nosso pacto. Que não tinha nada. É verdade. Eu esqueci. Vamos ver agora o nosso Boss Rush. Não vou pegar o negativo porque, obviamente, eu quero... Eu quero subir pro negócio e eu não quero ir pro Delembra nenhum. E talvez dê pra matar o demônio, mas não vai dar pra matar o Delembra. Então... Quer dizer, o Delembra talvez até dê pra matar. Não vai dar pra passar pelo Dark Room. Que é a parte mais difícil de quando você vai pra baixo. O Dark Room... O Dark Room, os chefes são... O chefe não é tão difícil, mas as salas são bem mais difíceis que as salas do Chest. Porque os chefes que tem lá... Double Adversary, Double Decade... São chefes bem tensos. Vamos lá. Meu Deus, não tá pegando. Pô, pegou. Okie dokie. Mais I Found Pills. Brrr. Melhor... Melhor som, cara. Melhor som ever. Brrr. Bora aqui. Beleza. Nem sabia que eu tinha matado aquele cara. Achei que ele tinha escondido a tempo. Pelo visto, não. Pride. Judgment. Ok. Vamos ver se a gente consegue usar ele na sala do Pacto pra ganhar mais um item. Na verdade, o item que ele me dá não é mais relativo à sala. Então, o item que ele vai me dar vai ser normal. Mas se eu tivesse o D6, eu poderia rolar por um item de Pacto. Mas, infelizmente, não é mais o caso. Mas tudo bem. Vamos lá. 9 vidas, 5 corações. Longe do ideal. Nossa, e não era pra cá. Caramba. Pra baixo. Aqui pra baixo. Quem diria? É... Eu, obviamente, não. Mas... Vamos que vamos. Que besteira, cara. Bom. Peguei um HP Up. E... Esse HP Up... É, eu não tenho Polaroid. Então, tanto faz eu ter... Eu estar com meio coração ou não. Só faz diferença pro... Pro... Pra Monk Spaw mesmo. Vou enfrentar essa sala só porque é de boa de matar, entendeu? Vamos lá. O Chubby. Boa. Eu poderia usar... Eu tava pensando em usar o Defool pra sair daqui. Mas não tem... Não tinha necessidade. Boa. Como é que eu consegui matar aquele cara ali? Eu não sei. Não levar dano naquela sala. Ah, Skolix. Skolix é de boa. Lá. Meu dano tá... Bem tranquilo. Beleza. Um HP Up. Essa altura do campeonato tudo tá valendo. Voar por dois corações. Não sei. Enquanto eu decido, vamos usar esse Judgment aqui. Ele me deu mais um HP Up. Então eu vou estar com quatro, cinco... Não, cara. Simplesmente não vale a pena pegar voar por dois corações. Essa é que é a verdade. Então vamos lá. Descer. Próximo andar. GG. Matar o coração da mãe. E é isso aí. Um Arcade. Ok. Não vou... Não vou nem me preocupar em pegar aquela... Aquela sala do... Ai. Aquela sala de boss ali. I can't see forever. Bom item. Boa pílula. A pisada tá indo pro lado errado. Tá bom. Isso obviamente só pode ser pra esquerda. Mas tudo bem. Tomar cuidado com essa sala, obviamente. Girdy é sempre um cara chato. Girdy. Girdy. Ó. Girdy Jr. na verdade. Girdy, Girdlings. Só falta ter uma... Quer dizer, o Girdy Jr. Girdlings. Só falta ter a Girdy de verdade aqui na outra sala. Não tinha. Vamos lá. Pegar o atalho por aqui. Ih, o atalho não deu a lugar nenhum. Belo atalho esse. Vamos lá. Essa pílula aqui que é... Um Bad Trip. Eu já... Eu tava querendo botar um Balls of Steel. Mas não era. Speed Jump. Outra Bad Trip. Essa Bad Trip pode virar uma Full Health. Como nós temos vários corações vermelhos. Vale a pena a gente ficar com ela. Uma bomba. Ok. Vamos ver se... Ah, olha. Deixa eu contar que tem chance de ser aqui pra cima, hein. A sala do nosso... Da luta com a mãe. Com o coração da mãe. Essa pílula aqui. Strength. Pílula interessante. Mas a Bad Trip. A Survival é melhor. Excelente. Achamos aqui a sala do nosso chefe. De Buenas. E... Boa. Uma pílula aqui é... Hand Up. Muito bom com... Com tudo isso que a gente tem. Já vamos usar aqui direto o... O nosso Pelayo. Droga. Bora. Usar daqui. Desviar das Lágrimas. Que é... É mais difícil do que parece. E... Ok. Antes dela começar a soltar Brum Stone. Beleza. Muito bom. E sim. Começamos a abrir os caminhos pra cima. Vamos matar o Isaac então. Pra começarmos a liberar a nossa Polaroid, galera. Que beleza. Pena que não foi no run passado. No run passado eu queria muito. Então quer dizer agora que a gente vai ter... Vamos ter mais runs com o Blue Baby aí pela frente. Pra gente conseguir liberar o Isaac com o D6. Que é obviamente o... A parte mais divertida do jogo é quando você libera o Isaac com o D6. The Hound. Olha só. O The Hound não é um chefe difícil, cara. Se você tem dano pra matar ele. O problema é que quando a gente pega ele no Basement 1. Ou no... 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 Nossa, não morreu ainda. Tava que nem a gente tava morta aquela Widow. Ainda pode ser aqui pra cima. Beleza. Hum... Ok. Chave. Eu vou inclusive fazer uma parada que eu não devia fazer, mas eu vou. Que é... Vocês já vão ver. Vamos lá. Boa. Eu vou entrar aqui nessa... Nessa sala. Fala. Poxa, você vai gastar dois corações inteiros. Fala. Vou, cara. Primeiro, o Gump's Tale é bom. O Gump's Tale é bom. Segundo. É... Hum... Faith Up. Não. E segundo, eu vou poder vir aqui e pegar a minha Brock. Aí você fala. Pô, Pedro. Mas por que você não tem a Polaroid? Não. Eu não tenho a Polaroid, mas eu tenho a... A Monk's Paw. Então, quando eu chegar aí ao meio coração, eu vou ganhar um... Eu vou ganhar um coração preto. Então... É bom. É isso aí. Se eu soubesse que ia abrir com certeza... Interessante. Uma pílula ali. Vamos pegar aqui esse meio coração e esse meio coração. Se eu soubesse que ia abrir com certeza a passagem pra cima, eu teria pego o negativo. Porque ele aí só daria dano nos inimigos quando eu chegasse ao meio coração. Não ia ter problema nenhum. Mas como não tem. É isso aí. Um pouco de bateria. Não, muito obrigado. Real fortune. Esse carro é meio a bad trip. Vamos continuar a nossa busca pelo Isaac. Boa. O The Parasite tá fazendo um excelente trabalho pra mim. Tá dando bastante dano na galera. Nossa, quanto coração ali, cara. Não vou conseguir pegar... Passar... Entrar na sala. Quantidade de coração ali. Vamos lá. Enfrentamos o Isaac. Acho que a gente vai conseguir. No máximo a gente talvez precise usar a nossa bad trip, mas... É... Ossos do ofício. Inclusive ficar... Olha só que dei sorte ali. Consegui ficar parado naquele esqueminha dele. O Gimp me deu um coração fantasma. Muito obrigado, Gimp. E... Oi. Oi. Sou o Heart aqui. Opa. Desviado os raios de luz. E... Bora. Morre, Isaac. Ai, raio de luz. Beleza. Às vezes você ficar parado naquele canto resolve. Mais o coração do Gimp. Gimp me salve. O Gimp não ativou o jogo inteiro. Aí agora resolveu me salvar. E eu não vou nem precisar da minha bad trip. Galera. É isso aí. Matamos o Isaac com o Judas. E... É isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou do vídeo, gostou. Se você não gostou, já era. Mas se gostou, não esqueça de clicar no gostei. É de ser nosso favoritos. E se inscrever no canal se você não tá inscrito. Beleza? Muito obrigado a todo mundo. Meu nome é Pedro Vassoncelos e eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Bye, bye. The guillotine appeared in the basement. Falou, galera. Abraço.